Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada, no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida, se vós escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge, é em vós e germina, a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E o vosso suores e misérias formam o tesouro que o vós tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudos dentre todos vós será talvez o mais irresplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem, amados meus. Instruí-vos-a na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vós mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre, há poeira, que também o sopro dos espíritos, dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vós instrui beber na fonte viva do amor. E preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vós criou fracos, para vós tornar perfectíveis. E que queira modeleis vós mesmos, a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices e da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861 Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec O Espírito de Verdade, Paris, 1861